Já para quem vai viajar de avião, tem mudança a partir de hoje no acesso ao aeroporto de Campina Grande. E Renata Fabrício está ao vivo para trazer todas as informações para a gente. Boa noite, Renata. Qual o motivo da mudança, hein? Oi, Poli. Oi, Filipe. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, essa mudança já está valendo, né? Desde hoje cedo, essas mudanças acontecem no fluxo ali por causa de uma obra estrutural no anel viário e construção do novo pátio do aeroporto. Olha só, uma das principais mudanças é para quem sai do aeroporto. Ao invés de os motoristas saírem pela Avenida Uberaba, seguirem em frente, agora passam por um desvio dentro do estacionamento para chegar até esse acesso. Já para quem chega ao aeroporto pela BR-104, agora vai passar por uma rotatória instalada justamente para facilitar essa chegada. Desde junho já havia um acesso provisório nessa localidade, mas agora com essas mudanças os motoristas vão enfrentar aí uma espécie de via de mão dupla. Placas de sinalização foram instaladas para facilitar a orientação para os motoristas, porque toda mudança precisa desse ajuste. E as obras no aeroporto estão previstas para serem concluídas no final do primeiro semestre de 2023. Essas mudanças, essa obra promete dobrar a capacidade total de passageiros. Então, mudança boa, né? Filipe e Poli, volto com vocês. Boa. Obrigado pelas informações, Renata. Pois é, tem que ter ampliação, tem que ser feito todo esse processo, que a Renata bem reforçou, de orientação para os motoristas que chegam para poder pegar esses voos que no ano que vem serão ampliados, né, Poli? Boa. 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 Boa.